Música Brasil, meu Brasil brasileiro Meu rolar prisioneiro Vou cantar de meus versos O Brasil se não vai cuidar Mamãe, eu fico a tirar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil pra mim Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Tirando a empreita do cerrado Porto redondo no congado Brasil, Brasil pra mim